O esconderijo do Altíssimo, ele é o lugar mais seguro de todo o universo. Preste atenção, não existe em todo o universo um lugar mais seguro do que o esconderijo do Altíssimo. É bíblico, é promessa, mas não é promessa do João, do Pedro, do Joaquim, da Joana, da Maria, da Marta, da Benedita, é promessa de Deus. Mas a pergunta é a seguinte, por que que o Salmo 91, mesmo sendo conhecido por muitos, quase todo mundo conhece o Salmo 91? Mas por que que o Salmo 91, sendo conhecido por muitos, tem sido realidade na vida de poucos? O senhor que está aqui, por exemplo, a senhora que está aqui, por exemplo, há um conhecimento do Salmo 91, Há um conhecimento do que está escrito, há uma fé no que está escrito, mas o Salmo 91, na sua vida e na sua casa, tem sido uma realidade ou não? Porque falar, é uma coisa, vivenciar, é outra, totalmente diferente, conhecê-lo na teoria, é uma coisa, conhecê-lo na prática, é outra. E é exatamente isso, que nós queremos falar nessa manhã, diz assim, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente, descansará, ou seja, o único lugar, com total segurança, física e espiritual. Então a pessoa precisa, e na realidade a pessoa precisa, não, todos nós precisamos. Não existe uma pessoa sequer, que possa dizer, que não precisa. Todos nós precisamos, de total segurança, física e espiritual. Qual o único lugar, que nós encontramos isso? O esconderijo do Altíssimo. Agora, há uma condição, há uma condição. Não existe, nenhum tipo de condição, para que alguém, entre por aquela porta. Para que alguém, passe por aquela porta. Qualquer pessoa, pode entrar na igreja. Mas, o entrar na igreja, o estar na igreja, o permanecer na igreja, Não significa dizer, que a pessoa entrou, está e permanece, no esconderijo do Altíssimo. Porque há condições para isso. E no próximo versículo diz, direi do Senhor. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Aqui já começa. Ele é o meu Deus. Quem tem sido, o Deus do Senhor? Quem tem sido, o Deus da Senhora? Deus, é aquele que é adorado. Deus, é aquele que é reverenciado. Deus, é aquele que é único. Eu conversava, com a minha esposa aqui, aqui na hora do atendimento, eu conversava com ela, e nós falávamos o seguinte, que, há 37 anos, quando chegamos na Universal, na época não havia, tantas informações, informações bíblicas, tantas orientações, tantos aconselhamentos, na época não havia, tanto conteúdo como hoje, mas, graças a Deus, nós entendemos, aquilo que era básico, aquilo que era o principal, crer apenas em Deus, só nele, termos a Ele, como único, ao ponto, de, termos condições, de dizer, Ele, é, o meu Deus. Então, se na minha vida, tem alguém que é adorado, é só Deus. Se na minha vida, tem alguém, que é reverenciado, é só Deus. Se na minha vida, tem alguém, que é digno, que tenha, a totalidade, da minha fé, se na minha vida, tem alguém, que diante dele, eu venha me curvar, eu venha, eu venha, apresentar a Ele, as minhas necessidades, é só Deus. É o que está escrito, direi do Senhor, Ele, é o meu Deus, o meu refúgio, que que é refúgio? Agora, nas guerras, quando vem os ataques, quando vem as bombas, as pessoas procuram o quê? Hã? um refúgio, na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora que a coisa, fica feia, imediatamente, procuramos um refúgio, qual refúgio? Que o Senhor procura, a Senhora procura, na hora das dificuldades, talvez alguém diga, bispo, eu procuro, esse refúgio, esse, e procuro também, o refúgio de Deus, mas o refúgio de Deus, não é para também, ser procurado, Ele não é, uma outra opção, Ele é a única, alternativa, a única, então diz, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, confiarei, Ele é tudo, e único, Ele é o único, e tudo, da mesma forma, da mesma forma, que, o marido, é marido, de uma só mulher, a mulher, é mulher, de um só marido, um só homem, a mesma coisa, é com Deus, então, veja, veja, a condição, não para entrar, para estar, e permanecer, na igreja, para entrar, para estar, e para permanecer, na igreja, qualquer pessoa, pode, mas, no esconderijo, do Altíssimo, não, para entrar, estar, e permanecer, já, no princípio, é necessário, que Ele, seja, o seu Deus, o seu Deus, o único Deus, Deus, aquele que é adorado, aquele que é, reverenciado, aquele que é, respeitado, é necessário, que Ele seja, o seu refúgio, na hora do aperto, essa pessoa, não procura, nem A, B, ser, nem Z, Deus, é o refúgio, dela, é a fortaleza, dela, e nele, ela confiará, aí, em seguida, vem, promessas, maravilhosas, eu li, até o versículo 2, aí depois, vem promessas, maravilhosas, de livramento, de proteção, segurança, várias promessas, no versículo, no versículo 14, diz assim, porquanto, tão encarecidamente, me amou, preste atenção, nesse detalhe, porquanto, tão encarecidamente, me amou, o que é, amar a Deus, amar a Deus, não é o amor, sentimento, de homem, para com a mulher, da mãe, para com o filho, não, o Senhor Jesus, disse, aquele que tem, os meus, mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama, a senhora, que é a esposa, a senhora, prefere o que, ter um marido, poeta, que sabe dizer, de uma forma, muito bonita, eu te amo, ou prefere, ter um marido, que prove, através de atitudes, que ama a senhora, pensa, por favor, então, a pessoa, que ama a Deus, não é aquela, que diz, meu Deus, eu te amo, meu Deus, o Senhor, é tudo para mim, meu Deus, o Senhor, é a razão, da minha vida, não, quem ama a Deus, quem ama a Deus, não é o que diz, mas é o que guarda, é o que pratica, é o que obedece, então, essa pessoa, que guarda, pratica, obedece, a palavra de Deus, ama a Deus, porquanto, tão, encarecidamente, me amou, também, eu o livrarei, os problemas, podem até aparecer, mas, como a pessoa, ama a Deus, ama, fez dele, o seu único, e o ama, então, na hora, da dificuldade, Deus diz, eu o livrarei, poluei, em retiro alto, protegido, guardado, porque conheceu, o meu nome, ou seja, teve um conhecimento, dele, relacionamento, intimidade, vida com Deus, Deus, então, essa pessoa, é guardada, é protegida, e no próximo, versículo, diz, ele me invocará, e eu, lhe responderei, estarei, com ele, na angústia, o problema, não é, enfrentar, angústia, preste atenção, por favor, angústia, todos nós, teremos, o Senhor Jesus, que disse isso, ele disse, no mundo, tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, então, o problema, não são as angústias, o problema, é a angústia, para quem está, fora, do esconderijo, de repente, dentro da igreja, mas, fora, do esconderijo, porque, uma vez, que venha a angústia, uma vez, que venha, a aflição, mas, eu estou, dentro, do esconderijo, eu paguei, o preço, eu fiz, o que era necessário, eu tomei, a minha decisão, eu fiz, as minhas escolhas, então, uma vez, que venha, a angústia, está escrito, estarei, com ele, na angústia, eu não estarei, sozinho, mas, ele não estará, apenas comigo, ele diz, dela, o retirarei, então, para quem está, no esconderijo, do altíssimo, a angústia, a aflição, a dor, o desespero, é uma questão, de que? De tempo, e de pouco tempo, porque, essa pessoa, não estará, sozinha, o Deus, dela, estará, com ela, e, promete, retirá-la, da angústia, seja, a angústia, que for, seja, angústia, por causa, de problemas, familiares, seja, angústia, por causa, de problemas, físicos, doenças, econômicos, espirituais, seja, angústia, que for, essa pessoa, não estará, sozinha, o altíssimo, estará com ela, e, promete, retirá-la, da angústia, estarei, com ele, na angústia, dela, o retirarei, e o glorificarei, fartaloei, com lonjura, de dias, e, lhe mostrarei, a minha, salvação, então, o salmo, 91, para o senhor, para a senhora, tem sido, algo teórico, ou tem sido, algo, vivido, na prática, se a pessoa, diz assim, bispo, eu reconheço, que para mim, tem sido, apenas, algo teórico, está escrito, no papel, mas, não é, o que eu tenho, vivido, então, tome uma decisão, o senhor, tomou uma decisão, a senhora, tomou uma decisão, hoje, de entrar, na igreja, tome a decisão, agora, de entrar, no esconderijo, do altíssimo, e a sua vida, ela, nunca mais, será a mesma, uma, não é,